Amigo é coisa pra sim Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou De quem voou No pensamento ficou A lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra sim O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que Seja o que Tenha o que Tenha o que Qualquer dia amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar Eu, 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 eu O que Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Aplausos Grazie